Todas as coisas visíveis e invisíveis, creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho e Gênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, Luz da Luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado e não criado, como substancial ao Pai, porém que todas as coisas foram feitas, que por nós, homens, e para nossa salvação, desceu dos céus e se encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria, e se fez homem, também por nós foi crucificado sobre pontos de lados, padeceu e foi secundado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, que subiu aos céus, onde está sentada a direita do Pai, e de novo a divina em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e como o Pai e o Filho é adorado e glorificado, Ele que falou pelos profetas, creio na igreja, uma, santa, católica e apostólica, professo o salvatismo para a remissão dos pecados, e espera a ressurreição dos mortos, e a vida do mundo que há de vir. Amém. Na alegria da solenidade de hoje, elevemos a Deus nossas preces, dizendo, Pelo intercessão de Nossa Senhora Aparecida, ouvi-nos, Senhor. Protegei, Senhor, o Papa Francisco, em seus esforços de unir religiões e povos, e inspirai-nos atitudes de tolerância, diálogo e paz, vos pedimos. Dê a intercessão de Nossa Senhora Aparecida, ouvi-nos, Senhor. Iluminai nossos governantes, para que não usem do poder para atender aos seus próprios interesses, nem esqueçam sua responsabilidade de estar a serviço do povo, vos pedimos. Dê a intercessão de Nossa Senhora Aparecida, ouvi-nos, Senhor. Abençoai as crianças do Brasil e do mundo, as quais, com a sua inocência e pequenez, nos animam a partilhar e a ser sensíveis à necessidade dos outros, vos pedimos. Dê a intercessão de Nossa Senhora Aparecida, ouvi-nos, Senhor. Olhar com misericórdia o povo brasileiro, especialmente os pobres e sofredores, e fartai-nos com o vinho da fraternidade e da justiça, vos pedimos. Dê a intercessão de Nossa Senhora Aparecida, ouvi-nos, Senhor. Neste mês das missões, tornai-nos generosos e solidários com os missionários e missionárias, que testemunham a alegria do Evangelho em todo o mundo, vos pedimos. Dê a intercessão de Nossa Senhora Aparecida, ouvi-nos, Senhor. pelos padres Valdemir, Rolson e Marcos, que nos ajudaram a nos preparar para este dia de nossa Padroeira, e pelo nosso páraco, Padre Edson, para que a Virgem Aparecida seja sempre luz, guia e intercessora do Ministério Sacerdotal desses pastores em vosso rebanho, vos pedimos. Dê a intercessão de Nossa Senhora Aparecida, ouvi-nos, Senhor. Por todos aqueles que se doaram e estão se doando, para que a festa e honra de nossa Padroeira pudesse acontecer, liturgia e socialmente, para que sejam unulados de bênçãos e graças em sua vida, pelo empenho e serviço à Igreja, vos pedimos. Dê a intercessão de Nossa Senhora Aparecida, ouvi-nos, Senhor. Vamos rezar também uma prece pelo Diácono Matana, que se faz presente na nossa celebração, e que é da nossa paróquia, que Deus anime sempre o seu Ministério Diaconal, e o fortaleça na busca desse Ministério Sacerdotal, com o qual lhe poderá servir a Cristo. Que a sua fé em Nossa Senhora o ajude, né, na sua fidelidade, a sua missão, e que Maria esteja sempre presente na sua vida, principalmente nas horas de maiores desafios. Pelo Diácono Matan, rezemos. Dê a intercessão de Nossa Senhora Aparecida, ouvi-nos, Senhor. Não poderíamos deixar de rezar uma prece também, pelo povo do Haiti, que sofre tanto, com tantas misérias, com tantas dores, e agora com esse furacão foram mais de mil pessoas mortas e milhares de desabrigados, e também muitas crianças morrendo agora com a cólera. Que sejamos solidários com esse povo na oração, já que não podemos estar presentes em ações concretas. Hoje de manhã no jornal dizia que se confundem os destroços do furacão com aquilo que ficou do terremoto há seis anos atrás. Então veja um povo que sofre muito, e que a nossa solidariedade, nosso amor, nos leve a rezar por esse povo. Que Nossa Senhora Aparecida possa ser também a Mãe Solícita a ajudar todas essas pessoas a enfrentarem e superarem as suas dificuldades, conseguirem ter uma nação que possa possibilitar a vida para todos. Pelo povo do Haiti, rezemos. Pelo amor, a exceção de Nossa Senhora Aparecida, ouvi-nos, Senhor. Tudo isso nos pedimos por Cristo Senhor nosso. Amém. Agradecemos ao Pai e o louvemos por nos ter dado a Maria por nossa Mãe. Com as oferendas do pão e do vinho, apresentemos a vida das crianças, dos governantes e de todo o povo brasileiro. Amém. 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 De filha de Senhor, dirigindo-se aprescadamente a fontanhas de Judá. Amor, cae seu vento e doce o sol, a iluminar o homem inteiro. Amor, cae seu vento e doce o sol, a iluminar o homem inteiro. Amor, cae seu vento e doce o sol, a iluminar o homem inteiro. Amor, cae seu vento e doce o sol, a iluminar o homem inteiro. Amor, cae seu vento e doce o sol, a iluminar o homem inteiro. Amor, cae seu vento e doce o sol, a iluminar o homem inteiro. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança estremeceu de alegria em seu ventre. Amor, cae seu vento e doce o sol, a iluminar o homem inteiro. Amor, cae seu vento e doce o sol, a iluminar o homem inteiro. Amor, cae seu vento e doce o sol, a iluminar o homem inteiro. Amor, cae seu vento e doce o sol, a iluminar o homem inteiro. Amor, cae seu vento e doce o sol, a iluminar o homem inteiro. Amor, cae seu vento e doce o sol, a iluminar o homem inteiro. Amor, cae seu vento e doce o sol, a iluminar o homem inteiro. Amor, cae seu vento e doce o sol, a iluminar o homem inteiro. Amor e sempre, por toda a eternidade 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 A fortaleza de Judá Foi cada em seu pedido seu sol A iluminar o mundo inteiro Maria e Sabelo estão gravadas Testemunhado que Deus estabelece O novo tempo da história A Virgem filha de Senhor Que Deus reabreçada a mente A fortaleza de Judá Em seu pedido seu sol A iluminar o mundo inteiro Orai irmãos, orai irmãs Para que o nosso sacrifício Seja sempre o Deus Pai Todo-Poderoso Receba, Senhor, todas as mãos Vem este sacrifício Para a glória do Seu nome Para o nosso bem E de toda a Santa Igreja Acolhei, ó Deus, as preces e oferendas Apresentadas em honra de Maria Mãe de Jesus Cristo O vosso filho Concedei que elas vos sejam agradáveis E nos tragam a graça da Vossa proteção Por Cristo nosso Senhor Amém Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Corações ao alto O nosso coração está em Deus Demos graças ao Senhor nosso Deus É nosso rever e nossa salvação Uma verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação Dar-nos graça sempre e em todo lugar Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo poderoso Afim de preparar para o vosso Filho, Mãe que fosse digna dele Preservastes a Virgem Maria da mancha do pecado original Enriquecendo-a com a plenitude da vossa graça Nela nos desces as primícias da igreja Esposa de Cristo sem ruga e sem mancha Resplandecente de beleza Puríssima, na verdade devia ser a Virgem Que nos daria o Salvador O Cordeiro sem mancha que tira os nossos peivados Escolhida entre todas as mulheres Modelo de santidade advogada nossa Ela intervém constantemente em favor de vosso povo Unidos a multidão dos anjos, dos santos e santas Proclamamos a vossa bondade Cantando a uma só voz Os santos e santas Os santos e santos O Senhor Deus do universo O céu e a terra Proclamamos a vossa glória Os santos e santos Os santos Os caras, os caras nas alturas Os caras, os caras, os caras nas alturas Bendito que vem, em nome do Senhor Bendito que vem, em nome do Senhor Os caras, os caras, os caras 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 Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo Tudo que criasses, proclama o vosso louvor Porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso E pela força do Espírito Santo Dás vida e santidade a todas as coisas E não cessais de reunir o vosso povo Para que vos oferecem todas as coisas